Olá, amigo alternativo! Esse é o Memória UD, o programa que a gente resgata histórias do passado. E hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil 1995, que foi a primeira vencida pelo Corinthians. Solta a vinheta! Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar você que quer colaborar com a gente, que agora nós temos um padrinho. Sim, basta acessar www.padrim.com.br barra última divisão e você pode colaborar várias faixas de preço para ajudar a gente a produzir melhores conteúdos. Então acessa lá, dá uma olhada e você ainda pode ganhar alguns brindes. Outra notícia boa para dar nesse vídeo é que a gente começou uma nova parceria com a Vestiário Company, essa camisa que eu estou vestindo é deles, do Cristiano Ronaldo. Tem um monte de modelo lá, pode acessar vestiariofc.com.br e não esquece de colocar na conclusão da compra, última divisão, sem assento, claro, para você ganhar um descontão lá. Hoje a gente vai falar sobre o Corinthians, que é finalista da Copa do Brasil 2018 ao lado do Cruzeiro. Aliás, a gente já fez um vídeo sobre o Cruzeiro, está aqui no card e também na descrição, você pode conferir depois. Hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil de 1995, que foi a primeira vencida pelo Corinthians. Naquele ano, a Copa do Brasil ia ter 32 equipes, mas acabou sendo inchada em mais 4 times, passando para 36, porque a CBF mudou a regra. Tudo começou quando a TV Manchete, que detinha os direitos de transmissão, exigiu que o Flamengo entrasse. A CBF não concordou, mas acabou dando um jeitinho e colocou mais 4 times, entre eles o Flamengo. Outro que entrou nessa leva foi o Democrata de Minas Gerais. Ele entrou na vaga do América Mineiro, que estava banido porque tinha entrado na Justiça Comum. Essa história, inclusive, a gente já contou lá no site, está aqui no card e também na descrição. Outro fato curioso daquele ano é que os direitos de transmissão eram da TV Manchete, como eu já disse. Só que ela passava por um período de dificuldade financeira e acabou perdendo os direitos de transmissão, que passaram para o SBT. Que, aliás, tem até umas chamadinhas bem legais para apresentar. Vamos dar uma olhada. Mas vamos falar de Corinthians, porque o vídeo é sobre isso. O Corinthians, naquela Copa do Brasil, chegou lá pela Copa Bandeirantes, um torneio alternativo que reuniu os seis primeiros colocados do Paulistão 94 com os campeões das divisões inferiores. Na primeira fase, o Corinthians pegou o Operário do Mato Grosso, lá em Cuiabá, em um jogo que ficou em 1x1. Já no jogo de volta, o Corinthians desencantou e fez 4x0, assegurando a classificação. Os destaques daquele jogo foram os dois gols do Célio Silva para o Corinthians e os dois jogadores expulsos do Operário. Aliás, esse foi o primeiro jogo de Eduardo Amorim no comando do Corinthians. Primeiro jogo na Copa do Brasil, claro. E ele substituiu o Mário Sérgio, que anos depois viria a morrer no acidente da Chapecoense. Nas oitavas de final, o adversário do Corinthians foi o Rio Branco do Acre. E um detalhe curioso, o técnico que eu acabei de falar, ele admitiu que não conhecia nada do time que ia conhecer na hora. No fim das contas, deu certo. Na primeira partida, o time venceu por 3x0 fora e, na segunda partida, em casa, 2x0. Nas quartas de final, o adversário do Corinthians foi o Paraná Clube. No primeiro jogo em Curitiba, um 0x0. Mas no jogo da volta em São Paulo, Corinthians 2, Paraná 1. O detalhe curioso daquela partida é o Viola, que marcou gol e já estava sendo negociado para a Europa. Na fase seguinte, a semifinal, o Corinthians enfrentou o Vasco. E o técnico do Vasco, Abel Braga, chegou a dizer, por conta da má fase do Corinthians, que poderia até sair uma goleada. No fim, ele se deu mal. O primeiro jogo foi 1x0, apesar dos poucos chutes, um gol de Marcelinho Carioca. E no jogo de volta, 5x0, com 3 gols do Viola, que já estava negociado. Inclusive, naquele jogo, fez seu centésimo gol. Para decidir o título, o adversário do Corinthians era o Grêmio. E naquele ano, um ano muito especial para o Grêmio. Ele que havia sido campeão da Copa do Brasil do ano anterior, estava jogando a Libertadores, que ele viria a ganhar depois, e também o Gauchão. Então, estava bem requisitado. E mesmo assim, o Corinthians foi em frente e ganhou. Além disso, naquela campanha, o Grêmio também foi arrasador. Eliminou times como Palmeiras e Flamengo. Flamengo, aliás, de Romário e Luxemburgo. Na primeira partida, disputada em casa, o Corinthians conseguiu vencer por 2x1. Gols de Marcelinho Carioca e Viola. E na grande final, no Estádio Olímpico, o Grêmio não jogou bem e o Corinthians foi lá e ganhou de novo. Um gol único, 1x0, de Marcelinho Carioca. Bom, esse foi o Memório D sobre a Copa do Brasil de 1995. A primeira vencida pelo Corinthians. Corinthians, aliás, que entrou desacreditado naquela campanha e terminou invicto. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente e coloca um comentário que a gente adora ler. Ah, e não esquece de compartilhar entre seus amigos também. Bom, ficamos por aqui. É isso. Tchau, tchau.